Isso é moída! Ele é um item, produção, despedala meu robinho! Sucesso moída! Já me falaram de você saindo por aí Fiquei sem graça, fiquei sem jeito Há pouco tempo terminamos e você na farra Tudo acabado, tudo desfeito Não pensei que você fosse agir Me faltou com respeito Coração fragilizado, tanto amor desperdiçado com você Podia ser com outra Mas amanhã não vem pedindo pra voltar Como da outra vez que só me fez chorar Se você vier, minha resposta é não Não é mais jornada do meu coração Não é mais jornada do meu coração Só me falaram de você saindo por aí Fiquei sem graça, fiquei sem jeito Há pouco tempo terminamos e você na farra Tudo acabado, tudo desfeito Não pensei que você fosse agir Não pensei que você fosse agir Me faltou com respeito Coração fragilizado, tanto amor desperdiçado com você Coração fragilizado, tanto amor desperdiçado com você Coração fragilizado, tanto amor desperdiçado com você Coração fragilizado com você Coração fragilizado, tanto amor desperdiçado com você Coração fragilizado com você Coração fragilizado com você Você que tá querendo uma diversão Que sabe até viver uma paixão Eu tô aqui topo qualquer parada Então se chega e pega e beija Ô nega, nega, nega Me chama pra manteiga que eu vou Pra curtir barguinha, namorar e fazer amor Papai tá aqui, papai tá aqui Pra te dar beijinho, pra te dar carinho Papai tá vindo, rapaz, rapaz Eu vou te levar ali, ri, ri Papai tá aqui, papai tá aqui Pra te dar beijinho, pra te dar carinho Papai tá vindo, rapaz Eu vou te levar ali, ri, ri Com a realização do nosso prefeito do Magalhães A Câmara de Vereadores e Deputados Clodoro Magalhães João Fernando Pai Moidão Ei, você que anda com a caneta de amor Sentindo a falta de um comandor Pode me levar pra casa de graça, de graça Ei, você que tá querendo uma diversão Que sabe até viver uma paixão Eu tô aqui topo qualquer parada Então se chega e pega e beija Ô nega, nega, nega Me chama na manteiga que eu vou Pra curtir barguinha, namorar e fazer amor Mamãe tá aqui, mamãe tá aqui Pra te dar beijinho, pra te dar carinho Mamãe tá aqui, mamãe tá aqui Eu tô te levar ali, ri, ri Então se chega, me pega, me beija Ô nega, 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 me chama na manteiga que eu vou Pra curtir, pra guiar, namorar e fazer amor Papai tá aqui, papai tá aqui Pra te dar beijinho, pra te dar carinho Papai tá aqui, papai tá aqui Depois te levando ali Papai tá aqui, papai tá aqui Pra te dar beijinho, pra te dar carinho Papai tá aqui, papai tá aqui Depois te levando ali No lugar de açúcar a mamãe par só foi pimenta No lugar de açúcar a mamãe par só foi pimenta Só pega quem aguenta Num lugar de açúcar a mamãe passou por Só pega quem aguenta Só pega quem aguenta Só pega quem aguenta Só pega quem aguenta Deu resenhas gravando tudo Audio e vídeo, leando gravações Se ganhando gravações Se bora, Robinho Isso é moído Daquele jeito Ai! Valeu! Vem, vem Começa e chora Se mandar em mim Sem essa bola Que não toca assim Não, não Desde pequena Não é isso novo O que é meu é meu Eu não divido com ninguém Lá vou tá novo Comigo não cola não, meu bem Sou exclusivo A pessoa não quero prioridade Carinha que mamãe Beijou Ninguém bate Eu não divido com ninguém Comigo não cola não, meu bem Sou exclusivo A pessoa não quero prioridade Carinha que mamãe Beijou Ninguém bate No lugar de açúcar Mamãe Passou Pimenta No lugar de açúcar Mamãe Passou Pimenta Só pega quem aguenta Só pega quem aguenta No lugar de açúcar Mamãe Passou Pimenta Só pega quem aguenta Só pega quem aguenta Só pega quem aguenta Só pega quem aguenta Pega a mão de Recife Bruna Equipadora Esse Equipadora da NET Oh, mas é bom Mas é bom Nem vem com essas horas De mandar em mim Tô razão Aqui não torna assim não Esse pequeno Não é isso novo O que é meu é meu Eu não divido com ninguém Lá vou tá novo Comigo não cola não, meu bem Sou exclusivo A pessoa não quer prioridade Carinha que mamãe Deixou Ninguém bate Oh, oh Eu não divido com ninguém Comigo não cola não, meu bem Sou exclusivo A pessoa não quer prioridade Carinha que mamãe Deixou Ninguém bate No lugar de açúcar Mamãe Passou Pimenta No lugar de açúcar Mamãe Passou Pimenta Só pega quem aguenta Só pega quem aguenta No lugar de açúcar Mamãe Passou Pimenta Pimenta Só pega quem aguenta Só pega quem aguenta Só pega quem aguenta Toca galerinha Se é mais uma galerinha De sonhará É do grupo No Brasil Oh, Rivero Jô! 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 Em teus braços estava perdida Mas o começo da flores aí veio sim e a gente me voou Você me perdi um tempo, mas nem o tempo acaba uma história de amor Estou sofrendo por amor, estou com raiva desse amor Estou chorando por amor, mas é esse amor que eu quero É você quem eu quero Me olhou, baterou, daí dá o bateu aqui vem cá Me beijou, me desgraça, estava perdida Mas o começo da flores aí veio sim e a gente brigou Você me perdi um tempo, mas nem o tempo acaba uma história de amor Estou sofrendo por amor, estou com raiva desse amor Estou chorando por amor, mas é esse amor que eu quero É você quem eu quero É você quem eu quero Me olhou, baterou, daí dá o bateu aqui vem cá Me beijou, me desgraça, estava perdida Mas o começo da flores aí veio sim e a gente brigou Você me perdi um tempo, mas nem o tempo acaba uma história de amor Estou sofrendo por amor, estou com raiva desse amor Estou chorando por amor, mas é esse amor que eu quero É você quem eu quero Já deu aqui vem cá Show, 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 show Vai galeguinha, toca, toca galeguinha Olha o sucesso Show, 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 show Ronda aqui pra dor E começou, eu amei do som, eu quero ver quem aprendeu Pode chamar o garçom, enche o som que eu encho o meu É só levantar o copo Vai, é muito fácil Gatinha, mamadinha, vai correr pro abraço Eu quero ver, levanta o copo Levanta o copo Dá uma rodadinha Dá um golinho E tá passinho E taca a cachaça Se você tá com medo de pedir beijo pra ela Taca a cachaça Se você tá com medo de pedir beijo pra ela Taca a cachaça Se você tá com medo de pedir beijo pra ela Ela libera E começou, eu amei do som, eu quero ver quem aprendeu Pode chamar o garçom, enche o som que eu encho o meu É só levantar o copo É muito fácil Gatinha, mamadinha, vai correr pro abraço Eu quero ver, levanta o copo Vai, vai Dá uma rodadinha Dá um golinho E tá passinho E taca a cachaça Se você tá com medo de pedir beijo pra ela Taca a cachaça Se você tá com medo de pedir beijo pra ela Taca a cachaça Se você tá com medo Levanta o copo Dá uma rodadinha Dá um golinho E tá passinho E taca a cachaça Taca a cachaça Se você tá com medo de pedir beijo pra ela Taca a cachaça Se você tá com medo Levanta o copo Dá uma rodadinha Dá um golinho E tá passinho E taca a cachaça Toca a galeguinha Toca a galeguinha Elas já são total prefeito do Txaxé Eu prefeito, eu do Magalhães Tamborado de vereadores Deputado do Condor do Magalhães João Fernando Repertório novo E quer saber aonde eu tô E aí Eu tô nem aí Eu tô nem aí Vou ficar aqui Aleluia Esse é o short mais gostoso do Brasil Lom de feitos, plações Eu passei muito tempo esperando pra ficar com você Mas tem que saber Agora só porque eu tô de boa Você vem pedindo pra ficar Mas hoje eu fecho um bar Bebendo, curtindo Até a cachaça acabar E tá se sentindo sozinha Tá mancando a coitadinha E eu na cachaça Do esquino gelo Curtindo Tá se sentindo sozinha Tá mancando a coitadinha E eu na cachaça Do esquino gelo Curtindo O fim de semana Solteiro Quer saber aonde eu tô Vai Eu tô nem aí Eu tô nem aí E quer saber aonde eu tô Eu tô nem aí Eu tô nem aí Vou ficar aqui Vai galeguinha Eu passei muito tempo esperando pra ficar com você Mas tem que saber Agora só porque eu tô de boa Você vem pedindo pra ficar Mas hoje eu fecho um bar Curtindo, bebendo Até a cachaça acabar E tá se sentindo sozinha Tá mancando a coitadinha E eu na cachaça Do esquino gelo Curtindo O fim de semana Solteiro Tá se sentindo sozinha Tá mancando a coitadinha E eu na cachaça Do esquino gelo Curtindo O fim de semana Solteiro Quer Quer saber aonde eu tô Eu tô nem aí Eu tô nem aí E quer saber aonde eu tô Eu tô nem aí Eu tô nem aí E quer saber aonde eu tô Eu tô nem aí Eu tô nem aí E quer saber aonde eu tô Eu tô nem aí Eu tô nem aí Vou ficar aqui Vai, Muião! De Fortaleza, Sena, Bratão, Brasil Em nome de Templo Ações Isso é Moíro! Sucesso! França Salles, Chichalados Antes de você aparecer Tudo parece tão perdido Mas é só você chegar Foi tudo resolvido E o que era a solidão Se transformou em alegria Eu esqueço os meus problemas Quando estou na sua companhia E com você fica tudo mais fácil Fica difícil até te esconder Porque eu me sinto todo mundo Quando estou com você Eu tô falando é de bebê Antes de você aparecer Tudo parece tão perdido Mas é só você chegar Mas é só você chegar Tudo resolvido E o que era a solidão Se transformou em alegria Eu esqueço também Eu esqueço os meus problemas Quando estou na sua companhia E com você fica tudo mais fácil Fica difícil até te escolher Porque eu me sinto dono do mundo Quando estou com você Eu tô falando é de bebê Bora viritar Fica melhor só se for o peima Eu tô falando é de bebê Eu te encher a cara Eu faço tudo e amanhã Eu não lembro nada Eu tô falando é de bebê Bora viritar Fica melhor só se for o peima Eu te encher a cara Eu faço tudo e amanhã Eu não lembro nada E porra, Juni, play O rumo e do paradão Fala, Juni Tu é boa Quem gostou, dá um gritão Aê Sucesso Sucesso Pra dançar Pra dançar Doído 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 Eu sou de ficar em casa Sou muito nova pra casa Eu gosto de ir pra balança Ficar na doa e beijar, beijar Não quero ninguém me prendendo Eu tenho um azar pra tua Não amo em nenhum eu me rendo Só quero curtir e ficar, ficar, ficar Bom, bom, bom Fazer amor, baixar, né, bom Ser compromisso é muito bom Tomar um chapa aí é bom Sou da galera Bom, bom, bom Cair no regra é muito bom Eu fico lembrando esse som Me remexe em que é bom E produção Na guitarra do nosso Na guitarra da população Eu não me entendo pra dançar Mas eventos Isso é Oído Doído 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 Não sou de ficar em casa Sou muito nova pra casa Eu gosto de ir pra balança Ficar na doa e beijar, beijar Não quero ninguém me prendendo Eu tenho um azar pra voar Pra homem nenhum eu me rendo Só quero curtir e ficar, ficar, ficar Bom, bom, bom Fazer amor, baixar, né, bom Se rompem isso é muito bom Tomar um chapa aí é bom Sou da galera Bom, bom, bom Cair no regra é muito bom Eu fico lembrando esse som Me remexe em que é bom Não vem com lero, lero E eu não te calero Com esse seu blá, 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 blá Com esse seu blá, 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 não Não vem que não tem Eu não sou de ninguém Eu não vou me amarrar Jamais me amarrar Bom, bom, bom Fazer amor, deixando bom Se rompem isso é muito bom Tomar um chapa aí é bom Eu sou da galera E aí no reggae é muito bom Eu fico lembrando esse som Me remexe em que é bom Bom, bom, bom Fazer amor, deixando bom Sem compromisso é muito bom Tomar um chapa aí é bom Eu sou da galera Bom, bom, bom Cair no reggae é muito bom Eu fico lembrando esse som Me remexe em que é bom Vai! Bom, bom, bom Mais sucesso faz esse dançar Oh, oh Uh, uh E esse cara é bonitinho E também muito gostoso Sabe fazer direitinho Eu quero repetir de novo Eu gostei da brincadeira Já me melecodinha Esperando esse gassinho Me dá uma lambidinho Ai, eu gostei, eu gostei Eu te cuci do nome Eu gostei, eu gostei Eu te cuci do nome Ai, eu gostei, eu gostei Eu te cuci do nome Eu tô puxando esse gatinho Pra ele me lamber de novo Só pra ver se ele consegue Número meu corpo todo Eu gostei Ai, eu já me lembro de um dia Esperando esse gatinho Me dá outra lambidinha Ai, eu gostei, eu gostei Eu te puxo e tu me lambe Eu gostei, eu gostei Eu te puxo e tu me lambe Ai, eu gostei, eu adorei Eu te puxo e tu me lambe E eu gostei, eu quero mais Eu te puxo e tu me lambe Milão, milão Eu te puxo e tu me lambe Milão, milão Eu te puxo e tu me lambe Milão, milão Eu te puxo e tu me lambe Milão, milão Eu te puxo e tu me lambe Uma realização da prefeitura municipal Deixa a chama no meu perfeitor do Magalhães Olha o muridão Atexou a mulherada, atexou a mulherada Vou rebolar só porque você não gosta Se não quiser me olhar Você vai ter que aturar Porque eu vim pra te provocar E para de falar Blá, 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 blá Você achou que não tinha nada a perder Que eu fosse boba, assim pra obedecer Até que teu beijo é bom Às vezes se abaixou o tom Você não mora em mim No jogo é assim Eu te avisei que não ia mais te dar moral A filandou e você Até que teu beijo é bom Mas vê se abaixou o tom Você não mora em mim No jogo é até E você faz bem Mas não sou de ninguém Sabe o que aconteceu Você perdeu Correndo uma ação porque você não gosta Se não quiser me olhar E tá de costas Você vai ter que aturar Porque eu vim pra te provocar E para de falar Blá, 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 blá Você achou que não tinha nada a perder Que eu fosse boba, assim pra obedecer Até que teu beijo é bom Mas vê se abaixou o tom Você não mora em mim No jogo é assim Eu te avisei que não ia mais te dar moral A filandou e você foi pro final Até que teu beijo é bom Mas vê se abaixou Você não mora em mim Repara aqui Você vai ter que aturar Porque eu vim pra te provocar E para de falar Blá, 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 blá Blá, 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 blá Blá, 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 blá Blá, 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 blá Blá, 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 blá Lendo bravações Põe a bola Põe a bola Que delícia Gente, que saudade que eu tava aqui da galera de Sessão Galera de Palmares Galera de Novo Lino Sempre acompanhando a gente, sempre mandando recados pra mim Hoje eu quero mandar um abraço muito especial Pra toda a galera que falou comigo nas redes sociais Falando que estaria aqui hoje no show Muito obrigada, viu gente? Não dá pra lembrar o nome de todo mundo Mas, Bruno, lá de Recife A galera da Bruno, Bruna Equipadora Muito obrigada pelo carinho, mais uma vez aqui Seguidores oficiais do Moído Muito pra galera, viu menino? Mandar um abraço especial ao nosso prefeito Eudo Magalhães A Câmara de Vereadores e Deputados Clodoaldo Magalhães E João Fernando Também quero mandar um abraço e falar pra vocês Que em dezembro vai ter forró do Moído Aonde? Em Novo Lino Quero mandar um abraço especial ao nosso secretário Secretário de eventos lá, aquele abraço Em dezembro o Moído vai estar fazendo o que mais sabe O que mais gosta de fazer Fazer forró e botar forró no meio do mundo, hein Chico Forrozeiro Com certeza, Nete Calazanes Mandar um abraço a galera do Arrochonados Bacando presença aqui Daqui a pouquinho ela vai fazer um sonzinho comigo Busca nova, Homem-Aranha Eita, vamos embora Sucesso, bota no pancadão meu robinho Pedala meu robinho Pedala, pedala No pancadão do Moidão O nome dele é França, ostentação dos teclados Eita, forrózão, forrózão Tchê, tchê Bruna aqui, madora Tá comigo? Bota na pegada Moidão, seu menino Vai, vai Bota forró no meio do mundo, seu menino Isso é moído Tá quente Eu disse dom, 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 dom Eu tava aqui no baile escutando aquele som Dom, 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 dom E eu vi logo uma movinha que faz o negócio bom Dom, 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 dom Ajoelha se prepara e faz o negócio bom Dom, 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 dom A movinha esperita e já nasceu com esse dom Vai, vai E faz o negócio bom Dom, 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 dom E faz o negócio bom E faz o negócio bom E faz o negócio bom Eita, vamos embora Barraqueiro E dom, 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 dom Eu tava aqui no baile escutando aquele som E logo uma novinha que faz um negócio bom A novinha experiente já nasceu com esse dom Ajoelha se prepara e faz um negócio bom Vai, vai, faz um negócio bom Vai, novinha, novinha E faz um negócio bom Eita, forroção Não brinquei em situações Isso é moído Eu me sinto dom, 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 dom Eu tava aqui no baile escutando aquele som E de jama Eu vi logo uma novinha que faz um negócio bom E eu ainda se prepara e faz um negócio bom A novinha experiente já nasceu com esse dom Aprenda aí, junho de play Vai, agacha, faz um negócio bom Vai, vai, faz um negócio bom E faz um negócio bom Vai, agacha, moí J.M. Artes, alça de madruguações Runa equipadora Estouro de novo no seu menino Meu prefeito, eu do Magalhães Câmara de vereadores Deputado, o poder do Magalhães João Fernando Mais um sucesso Mais um solo pra galerinha se amostrar Pedindo, senhora Rasga, rasga Bota, forrola, um velho, porrola, um velho De Fortaleza, o cérebro pro Brasil Isso é moído Eu vou contar para vocês a moldinha dos camarotes O aquecimento é na moção As escondidas E o paradão Vai, junho de play Arregaça o paradão, meu irmão Isso é moído Daquele jeito O pão são os homens O Jerry e as meninas O queijo é o uísque Red, boa adrenalina Estoura o chandão E traz a tacinha Desaquecimento Que é novinha Perde a linha E senta E senta Vai, vai Sentando com o linho do papai Vai, amor Bebe sentando com o linho Ei, ei Ei Ai, novinha E vai Sentando com o linho do papai Bebe sentando com o linho do papai Eita, novinha Toca, galeguinha Toca, galeguinha O presente total de Casa do Parabrisa E o seu fashion record E a nossa beleza Eu vou contar para vocês a moldinha dos camarotes O aquecimento é na moção As escondidas E o paradão E vai Sentando com o linho do papai Sentando com o linho do papai Ei, ei Ei Vai Sentando com o linho do papai Pela sentando com o linho do papai Tirirê Ei, ei Ei O tom são os homens Os jerry e as meninas O queijo é o uísque, red, bom, adrenalina Estoura o chandão E traz a tacinha Desaquecimento Que é novinha Perde a linha Vai, vai E vai E vai Sentando com o linho do papai Pela sentando com o linho do papai Pela sentando com o linho do papai E vai, sentando o colinho do papai Bebe sentando o colinho do papai E vai, sentando o colinho do papai Bebe sentando o colinho do papai E vai, sentando o colinho do papai Bebe sentando o colinho do papai Quem gostou dá um gritão aí Vai pegar gelo babão, vai pegar gelo babão Respeita a autoridade, aqui quem manda é o patrão Seu patrão, manda aqui pra lourar Respeita a autoridade, aqui quem manda é o patrão A mulher que diz que não tem sorte com homem Ela não sabe a sorte que tem Pedala meu robinho Parou, o patrão chegou Vou arrumar uma mesa ali na frente pro senhor Garçom, dá-se um whisky, Red Bull, vem à vontade Cantou, mantinho, alô, pra minha majestade Parou, o patrão chegou Vou arrumar uma mesa ali na frente pro senhor Garçom, dá-se um whisky, Red Bull, vem à vontade Cantou, mantinho, alô, pra minha majestade O patrãozinho, o patrãozinho que quiser pode pedir Minha função é essa, tô aqui pra te servir Minha função é essa, tô aqui pra te servir Vai pega gelo, vai pegar gelo, babão É, pega gelo, babão Vai,cem da autoridade aqui, quem manda é o patrão Vai, babão Vai, babão Vai, babão Vai, bebê, cabana Vai, peaksamente Leandro Gravações 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 Que Deus te cubra de bênção E que você continue fazendo mais, mais, mais E na próxima eu quero ir lá cantar com você em Maceió, viu? Tem que ir mesmo Dia 30, vamos estar lá, não é isso, Sérgio? Dia 30 de outubro vai ter forraldo moído lá em Maceió Quem quiser pela redondeza, viu? Vamos curtir, vai lá cantar de novo com a gente Lê, Deus te acompanha, Deus te ilumina e te cubra de bênção Fica com Deus, aplausos, Letícia! Agora, é? As antas? A hora do show que a gente adora, a hora do show que a gente curte A hora do show que a gente se apaixona Bruna Equipadora, aquela hora que tu toma, que tu saca o litro Aquela hora, aquela hora Saca, saca, quero ver gole Quero ver na boca hoje Na boca Isso Toninho, esse menino vai ter qualquer dia desse Ele vai entrar em coma alcoólico Vamos ter que socorrê-lo Porque a situação do caba aqui é perigosa Ai, largado Ai, desesperado Ai, bichiguento Olha aí, ó Parecendo Toninho lá em Tamaracá Desse jeito Vixi Vixi Sentiu? Doeu? Agora bata a mão no coração assim, meu filho, cante com a gente, ó Medala Rubinho Mente, talvez, que parecia ver a verdade Toda minha malada e ainda estou chamando Mente, talvez, que eu cheguei a imaginar Mente, mas eu te amo Aí tu olha na cara dele e faz assim, ó Mente também Que som é esse, hein? Que som é esse, hein? Isso é buidão! Oh, pedala Ramida! Pedala Ramida! Pedala Ramida! Pedala Ramida! Pedala Ramida! E eu que planejei contigo uma vida inteira Ele ia se dar o sol, sem a primavera Mas você ficou comigo, como eu sonhava Eu te dava tudo e tu não dava nada Você não dava nada, nada, nada Agora siga seu caminho, para e comece de novo Você mentia na minha cara e eu sentia nojo Eu tava tão apaixonada, que não enxergava E tudo era mentira, era uma farsa Era uma farsa E eu te deseja, te amo, você dizia, eu quero Mostra-lhe contigo uma vida inteira No momento de amar, te dar o paraíso Mente, talvez, que parecia ver a verdade Tudo que me falar, e ainda estou chamando Mente, também Eu cheguei a imaginar Esse amor era pra sempre Mas era a torre de bater Mente, também O meu prefeito, meu do Magalhães E a Câmara de Vereadores e Deputado Condado do Magalhães Mais uma Oh, legal, simão Você vai tocar na sonagem Chora de pé Amor que não me ama É pai a dor fora Enche pra me ter na cama O amigo não rola Me deixou na solidão Mas agora eu tô de boa Tá querendo meu perdão Sem querer se perdoar Tá filmando Eu chamava assim E a menina pra mim Nunca dava te abraço pra você Me toquei Não quero nunca mais nós dois Só que uma aí depois Sem chuízo, zero, a ficha caiu Acende a luz Some do meu lado, eu não quero perder Nem mais um segundo do meu tempo com você Acabou, acabou, mudou, biô, dançou Você vacilou Acende a luz, acende a luz aqui Acabou, acabou, mudou, biô, dançou Você vacilou Vai molher tudo que plantou Acabou, acabou Quando te der um sorriso me dá um beijo Tudo em você é lindo, queima de desejo Tá com medo de amar, é Tá com medo do amor, e aí? Deixa a página virar, é Tá com medo do amor, e aí? Deixa a página virar, é Deixa o coração em força e abrir Vai beijando a minha boca, tirando a roupa Como se fosse na primeira vez Vai rolando o sentimento, do movimento E do carinho que a gente fez Beijando a minha boca, tirando a roupa Como se fosse na primeira vez Vai rolando o sentimento, do movimento E do carinho que a gente fez Descosa! Quando te der um sorriso me dá um beijo Tudo em você é lindo, queima de desejo Tá com medo de amar, é Tá com medo do amor, e aí? Deixa a página virar, é Deixa o coração em força e abrir Tudo em você é lindo, queima de desejo Tá com medo de amar, é Tá com medo do amor, e aí? Deixa a página virar, é Deixa o coração em força e abrir Tá beijando a minha boca, tirando a roupa Como se fosse na primeira vez Vai rolando o sentimento, do movimento E do carinho que a gente fez E do carinho que a gente fez E vai rolando a minha boca, tirando a roupa Como se fosse na primeira vez E tá rolando o sentimento, do movimento E do carinho que a gente fez Quando te der um sorriso me dá um beijo Vai pirar tua cabeça, vai perder o medo Tá com medo de amar, é Tá com medo do amor, e aí? Deixa a página virar, é Deixa o coração em força e abrir Quando te der um sorriso me dá um beijo Tudo em você é lindo, queima de desejo Tá com medo de amar, é Tá com medo do amor, e aí? Deixa a página virar, é Deixa o coração em força e abrir Vai beijando a minha boca, tirando a roupa Como se fosse na primeira vez Vai rolando o sentimento, do movimento Do carinho que a gente fez Vai beijando a minha boca, tirando a roupa Como se fosse na primeira vez Vai rolando o sentimento, do movimento Do carinho que a gente fez Abra seu coração, queria tanto te dizer Que eu gosto muito de você Olha você falou de amor, você me fez sofrer Deitou, rolou, brincou com o meu coração Quem dera uma chance pra me dar prazer Pra me iludir o pobre coração São tantas coisas que eu quero dizer Quantas promessas pra amar você Mas se um dia me querer te voltar Bonte um recado e venha me dizer Agora vem você querendo conversar Falando de amor, só quer saber de mim Diz que não dá fim, que não vai me perder Olha esse mundo gira e vou ter pra você Eu vou entrar de novo no jogo do amor Eu vou abrir o jogo, hoje eu tô que tô Que me valer a pena voltar pra você Olha esse mundo gira e vou ter pra você Abra seu coração, queria tanto te dizer Que eu gosto muito de você Abra seu coração, queria tanto te dizer Que eu gosto muito de você Eita forrózão! Ó, tá forró no mesmo, seu amigo! Tá na resenha, gravando tudo! Criando gravações Realização total, prefeitura de baixo Jaxel, meu prefeito, eu do Magalhães Eita forrózão! Majua! E essa música A gente toca especialmente pra quem tá com a amiga Ou tá com o amigo do lado Quem tá com a melhor amiga aí hoje? Eu quero saber quem tá com a melhor amiga do lado aí hoje Ou o amigo Quem tá? Vocês aí, os melhores amigos estão aí Então eu vou pedir pra que vocês abracem o amigo Seu melhor amigo E curtam essa música Porque eu sei que se vocês são melhores amigos Vocês já passaram por essa situação Eu já passei inúmeras vezes Vou abraçar com minha amiga Chega amiga Ai a gente sofre assim Escuta essa música e canta comigo Manda o mundo pra ficar legal Amiga Vem amiga Amiga Eu tenho duas amigas Eu tenho quatro Eu tenho cinco Olha a outra Já virou a cara pra mim Chega nenê Kiki Kiki Dadá Kiki São amores 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 Que doem Que doem Que doem Quem nunca passou por isso na vida? Quem nunca passou por isso na vida? Né? Né? O bom é que a gente pode dar a volta por cima, meu bem E depois a gente dá uma mensagem assim pra tu ó Nem te ligo Nem te importo Nem te importo Nem te importo E assim é Tô sentindo uma dramatização Tô sentindo uma dramatização O show tá tudo de bom Nos teclados Nos assaltos Nos assaltos Vamos lá Vamos lá Cadala Romeo O nosso jéssimo filho O nosso jéssimo filho Ei! 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 Uh! Amiga, se eu pergunto como tem passado É que me falaram que estava sofrendo Chorando pelos canções com o meu rosto É como uma louca, louca, louca Comenta o que você não vai imaginar E tudo é por causa daquele sujeito Só tem eu, amiga, que estou do teu lado Amores 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 que matam, amores que matam Amores que verem, amores que dói Amores que amargam São amores 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 que matam Amores que verem, amores que dói Amores que amargam Chega de chorar E pensa que algum dia alguém te dará Toda essa fantasia e isso é muito mais Porque tu nos faz louca, louca, louca Amores 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 que matam Amores que matam Amores que matam Amores que verem, amores que dói Amores que amaram São amores, amores que matam Amores que perdem, amores que doem Amores que amam Te pedi que me levasse a sério Construí palaços e castelos E esperei por muito tempo antes de ter Eu li relíço no madeiro Descobri todos os seus segredos Desenhei o mapa que me leva a você A gente se conheceu na escola Eu pegando o anel, você jogando o mar Você na modelinha, na balançar E praia, cinema, festinhas voar Te falo, nós joro, tô Tá no frio, eu sou calor Mão, flores ou beijinho em sua mão Quer brincar de se esconder no escuro? Em mim você é só pedir pro coração Eu sou calor, eu sou calor Eu sou calor, eu sou calor Mão, flores ou beijinho em sua mão Quer brincar de se esconder no escuro? Em mim você é só pedir pro coração Eu sou calor, eu sou calor Eu sou calor, eu sou calor Mão, flores ou beijinho em sua mão Quer brincar de se esconder no escuro? Em mim você é só pedir pro coração Eu sou calor, eu sou calor, eu sou calor Mão, flores ou beijinho em sua mão Mão, flores ou beijinho em sua mão Mão, flores ou beijinho em sua mão Ô Pedro, chega aí, Pedro Galera do Arrochonato fazendo o maior sucesso A banda é sua, Pedro Você vai fazer à vontade Eu faço uma contigo daqui a pouco, tá bom? Vamos fazer Será que a galera sabe de mim? Ó Queria viver com você E aí? Uma linda história Com final feliz Um filme com cena de ação Que toque no coração Mesmo sabendo que é ficção São vocês A realidade Sem você eu fico perdido Homem-aranha Tem a merite Super-homem A sua luz Até o ogro tem o seu amor E a bela adormecida Com um beijo do príncipe E aí? E aí? Como eu queria ter você pra mim Seria o homem mais feliz do mundo Feito uma criança Ao ver Papai Noel Ah, como eu quero ter você aqui Nem que se fosse só por um segundo Subir suas tranças E tocar no céu Minha Rapunzel Quem gostou de dar um brindinho aí, velho? Quem gostou de dar um brindinho aí? Arrocha o naso, amigo Pedro Vamos fazer uma? Que a galera conhece? Vamos lá Essa aqui, ó Vamos fazer na capela mesmo Eu puxo e tu continua Que o resto não dá pra mim, não Vamos fazer assim, ó Só estourar Estou indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Olha, vou te deixar Por favor, não embora Porque homem não chora E não perde por não E não perde por não Você foi a culpada Até esse amor se acabar Você é quem destruiu a minha vida Você é quem bagunçou meu coração Me fez chorar Oh, sofrência E me deixou no peco sem saída Estou indo embora Por favor, não implora Porque o homem não chora Estou indo embora agora E por favor, não implora Porque o homem não chora Eita, Pedro Arrocha o naso Porra do moinho, né, Rocha? Sucesso em todo o Brasil Eita Mais uma vez Você foi a culpada Desse amor se acabar Você é quem destruiu a minha vida Você é quem bagunçou meu coração Me fez chorar E me deixou no peco sem saída Estou indo embora Estou indo embora agora O homem não chora O homem não chora Eita, Rocha Eita, Rocha Eita, Rocha Eita, Rocha Sempre pra você Toda a equipe Da Rocha Galera massa Amiga da gente Mulher ingrata e fingida Mulher ingrata e fingida Não me guia Não me guia Deixando alucinado Teu sofrimento é sem pausa Oh, mulher por tua causa Eita, Rocha Embriagada Embriagada eu percebo Que alguns dos meus camaradas Me perguntam por que bebo Pra cair pelas calçadas Eu bebo a cabeça e digo Respondo para os amigos Eu não bebo por raidade Bebo pra desaparecer E uma mágoa esquecer Ninguém me fez falsificar Vem amar mulher casada É sofredor e suspeito Eu digo porque tem uma Que mora aqui no meu peito Eu tentei me esquecer dela Mas me apaixonei por ela O seu jeito é de menina Jovem de goza e sensata Bem vestida é minha dama Sem roupa ela é minha gata O seu olhar me alimenta Seu cheiro me alimenta E a sua ausência me alimenta E a sua ausência me alimenta Desconfiar Eita, bacana Eita, bacana Eita, bacana Eita, coisa boa Por isso que eu digo assim, ó Chifre, quem tem é boi Ponta, quem tem é vaca E um homem só leva a gaia Se ele casar com mulher safada Sabe de nada que eu senti O nome dele é Naldinho do que papai, meu sanfoneiro Mais estourado do Brasil Castiga, meu sanfoneiro Eita, bateu Essa é pra mãe querer vir É pra secar o livro, seu filho Vai, bateu Vai, bateu Amar seus defeitos é minha virtude Vocês E meu não use sombra, não coloque O seu rosto é perfeito, sem nenhum retorno Não mude o corte, nem pinte os cabelos Você faz moda sem seguir modelos Oh, mestre, cereiras e brincos pra quê? Você usa jóia, se a jóia é você Lá em cima Eu tenho medo de você mudar E aí? Corro de medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Dê-me do que papai, meu sanfoneiro Vamos cantar assim, ó Dê-me do que papai, meu sanfoneiro Quem conhece essa aqui? Os vaqueiros apaixonados Diz que alguém Diz que alguém Conte a verdade Dá-me, vaqueiro Faz muito tempo que eu não quero nada Nada do que você quer Nada do que você quer Nada do que você quer O que eu via com você Na fase que nós começamos Agora eu sinto dez vezes mais forte Outra vez Eu não consigo fazê-la feliz Infeliz assim Você me toca Mas o que ele pôs Já não toque em mim Eita, vaqueiro Meu ex-amor Se não for perdi muito Nem de outra chance Pela última vez Ouço os apelos E quem canta e chora E seu ex-agora Não quer ser mais ex Mas se comigo Um final de semana Tenho uma cabana Presa em meus E até duvido Que segunda-feira Que você ainda queira Dormir ouro Mas Até duvido Que segunda-feira Você ainda queira Dormir ouro Mas Sim! Quem sabe essa aqui, ó Os vaqueiros, os vaqueiros, os vaqueiros Eu tinha medo De encontrar você Fraquejado de novo Como antigamente Pelo recomeço Do que teve fim É pra morrer Pelo rebelde Pelo rebelde Eu tive a certeza Que a dúvida acabou Chorei, mas tô sorrindo Doeu, mas passou Você está viva Mas morreu pra mim Mandida! O tempo que me abriu os olhos Me fez despertar Ninguém é cego A vida toda Podendo enxergar Em Norte da China E sem fé E Deus Dá um grito Aê! Vou cantar pros Norte da China O hino nacional dos vaqueiros Do Brasil Que é assim, ó É pra virar o copo Pede licença Pra contar a minha história Como um vaqueiro Tem suas vidas em sua glória Mesmo sendo forte O coração é um menino Minha mãe chora por dentro E segue seu destino Desde cedo Eu assumi minha paixão O olhar de ser o raqueiro E ser o campeão Nas aquejadas Sempre fui batalhador Só quem tá feliz Bota o dois, braço no céu Pula de ponto Vem cantar! Oh, 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 oh Xê, xê! Quem gostou, dá um gritão Aê! Isso foi forró, fluido Chico Forrozeiro Homenagem aos vaqueiros do Brasil E aí, Ronaldinho Eita, coisa boa! Agradecendo Mais uma vez Na prefeitura No civil de Chechel Um abração Do prefeito Eu, do Magalhães Um abração também A toda a Câmara de Vereadores Deputados também Clodoaldo Magalhães E João Fernando Aquele abraço Muito obrigado Pelo carinho, gente! Moído! Daquele jeitinho Do nosso jeito, vai! Uh, uh, uh Já me falaram de você saindo por aí Fiquei sem graça Fiquei sem jeito Há pouco tempo Eu vim pra voltar Como da outra vez Que só me fez chorar Se você vier Minha resposta é não Não é mais tudo no meu coração Mas amanhã não vem Eu vim pra voltar Como da outra vez Que só me fez chorar Se você vier Minha resposta é não Não é mais tudo no meu coração Me falaram de você saindo por aí Fiquei sem graça Fiquei sem jeito Há pouco tempo Terminamos e você não vai Tudo acabado Tudo desfeito Não pensei que você fosse agir assim Me faltou com respeito Coração Fragilizado Despertizado Conheci Um dia ser com o outro Mas amanhã não vem É giro pra eu voltar Como da outra vez Que só me fez chorar Se você vier Minha resposta é não Não é mais tudo no meu coração Não vem É giro pra eu voltar Como da outra vez Que só me fez chorar Se você vier Minha resposta é não Não é mais tudo no meu coração Valeu, Tchau Valeu, Tchau Tchau Me falaram de você saindo por aí Fiquei sem graça Fiquei sem jeito Quem gostou do meu coração Quem gostou do meu coração Obrigado, Tchau Tchau, Tchau Fique com Deus Fique com Deus Tchau, Tchau 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 Obrigado.